Florianópolis se prepara para receber milhões de turistas em mais uma temporada de verão. Até fevereiro, o aeroporto Ercílio Luz deve receber 10 mil voos extras, 20% a mais que no ano passado. Os motivos são muitos para escolher vir passear em Florianópolis. A natureza é bela, as praias são belas, o povo hospitaleiro, educado, tudo é maravilhoso. Não é à toa que a capital do estado aparece em segundo lugar no ranking da lista de destinos favoritos dos brasileiros, segundo o Ministério do Turismo, ficando atrás apenas de São Paulo. Para este verão, a expectativa é de receber mais de 2 milhões de turistas. O que o turista espera? Ele espera um lugar onde ele possa consumir restaurante, hotelaria, evento e o mar. Então Florianópolis concentra tudo isso num lugar só. A rede hoteleira está a todo vapor, contratando os profissionais que vão atender os turistas nesta temporada. Nós começamos agora o mês de dezembro com as contratações da mesma forma como foi ano passado, o mesmo número, com a expectativa de ter mais vagas em aberto. Aqui no aeroporto, as empresas aéreas estão otimistas. A previsão é de um incremento de 20% no número de voos de janeiro a março do ano que vem. Segundo a operadora que vai administrar o terminal, serão mais de 10 mil voos na alta temporada. Além de Floripa, Balneário Camboriú também aparece na lista de destinos procurados pelos turistas. A cidade do litoral norte catarinense ocupa a nona posição com uma expectativa de receber mais de um milhão de visitantes. A cidade do litoral norte catarinense ocupa a nona posição com uma expectativa de ter mais de um milhão de visitantes. A cidade do litoral norte catarinense ocupa a nãoa posição com uma expectativa de ter mais de um milhão de visitantes.